Oi, hoje então eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz desde janeiro a fevereiro de batons. Então tem alguns batons, não é muita, muita coisa não, mas é uma comprinha assim razoável, tá? Então eu vim mostrar pra vocês, não tem nada muito caro, nada muito chique, esse resume a mais vaidosa que eu comprei e alguns batons na minha cidade mesmo, tá? Então vamos começar pelos batons da minha cidade. Bom, esse batom aqui da Fenza, ele não tem nome, tá? Ele só tem um número, só que ele veio na embalagem e eu tirei da embalagem, então não sei dizer pra vocês a numeração dele. Mas ele, aparentemente, ele lembra um marrom, mas não é marrom. Ele é um tom de vinho, muito bonito, ele é bem sequinho, ele não chega a ser mate, mas ele é bem sequinho e eu acho que compensa bastante. Ele custou R$4,90 numa lojinha xing-ling aqui da minha cidade, então eu acho que valeu bastante a pena. Segundo batom é esse daqui da Hator, que eu também comprei achando que era marrom, mas não é. Ó, tá? E diferente do primeiro, ele é um vinho com fundo mais vermelho e ele não tem uma pigmentação legal, ele realmente é um... é uma textura de batom muito barato, coisa que não presta, sabe? Então eu não gostei. E ele foi também o mesmo preço, R$4,90. Então olha a diferença de um e do outro, então esse daqui da Fenza vale muito a pena. O terceiro batom foi esse daqui da marca Queen Makeup, tá? Esse daqui é o número 8 da marca, que é esse tom aqui de vermelho alaranjado. Muito, muito, muito bonito. Ele é mate. Ele na verdade é um batom fosco, mas ele é bem mate também, bem sequinho. Gostei muito, 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 muito dele. E ó, a embalagem é essa. O que eu comprei foi esse daqui, é o número 6, que é um tom de uva com fundo vinho. Bem bonito também. É na mesma pegada que o outro, ele é bem sequinho. Só que ele é menos pigmentado que o vermelho, então não sei dizer o porquê. Acho que é, varia muito o lote. Comprei esse daqui primeiro e o outro recentemente. E os dois foram cada um R$5,90. E Queen Makeup vende na Mais Vaidosa, que vai ter o link de todos os batons pra compra online. É aqui na box de informações e no post do vídeo, tá bom? Então é só clicar aqui em aparecer mais informações que tem um link direto pra loja. Aí vamos pra Mais Vaidosa, então, que eu comprei lá. Eu comprei um batom em bala. Esse daqui é da Queen Makeup também. Só que é uma embalagem diferente. Eu comprei esse batom preto. Ele é o número 1 da marca, ele é um batom fosco. Ó, ele é assim. E olha a pigmentação disso. É muito, 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 muito preto, tá? Então quem tá procurando batom preto nacional, baratinho, em bala, vai nesse. Eu paguei R$8,90 na Mais Vaidosa. E aí, gente? Agora só tem batons líquidos. Mate, tá? Não tem mais batons em bala. Então eu comprei dois da Ricoche, na Mais Vaidosa. Comprei esses dois aqui. E já tem um vídeo falando dos batons da Ricoche aqui no canal, falando de três batons, que eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Esse daqui que eu comprei foi o Dona, da marca, que é um tom de roxo mais rosado. Não é um tom tão fechado de roxo igual o Hipnose, né? Que eu já tinha. Ele lembra bastante o batom 06, 08, não sei, da Vult. Ó. Aí eles estão aqui. O segundo batom da Ricoche é o Cacau. Que é de tom de marrom aqui. E esse, sim, é um marrom. Finalmente, né? Mas ele... Eu não testei ainda na boca. Mas em Swat, ele parece ser um marrom claro. E eu queria um marrom escuro. Nos vídeos que eu vi as meninas utilizando esse batom, parecia um roxo bem... Um marrom bem escuro. Mas ele aparentemente não fica tão escuro nos lábios. E isso já me deixou decepcionada. Por último, então, eu comprei três batons da marca própria, da Mais Vaidosa. Eu comprei esse daqui, que é o Estase. Tá aqui, ele. É um tom de lilás, puxado pro lavanda. Não é um tom tão aberto de lilás. Na verdade, é um nude, né? Acinzentado, mas ele puxa mais pro lavanda. Ó. Este é o tom dele. E o nome dele é Estase, tá, gente? O outro batom é este daqui, que é o Carinho. Que pra quem, olhando de longe, principalmente pra homens, que, né, que não se tocam em negócio de cores, vai falar que é igual. Mas este daqui, que é o Estase, ele puxa mais pro lavanda. E este daqui, que eu vou mostrar agora pra vocês, que é o Carinho, ele puxa mais pro marrom, tá? Mas ambos é um nude acinzentado. Mas ele puxa mais pra um tom de marrom. E eu gosto bastante. Eu prefiro bem mais o Carinho do que o Estase. tá? Tá? Ele é bem mais escuro. E por último, não menos importante, é este daqui, que é o lançamento da marca, da Mais Veidosa, que é um batom líquido mate metalizado, tá? Ele é o tom Tentação. É o tom que eu estou nos lábios. vai ter tutorial dessa maquiagem, mas provavelmente esse vídeo vai antes do tutorial, então. Quando tiver online, eu deixo linkadinho aqui pra vocês o vídeo. E na box de informações também. E ele, gente, é um tom maravilhoso, metalizado, divino. E deixa esse tom aqui maravilhoso nos lábios, ó. Eu não vou me prolongar muito sobre durabilidade, pigmentação, porque vai ter um vídeo específico dos batons da Mais Veidosa e vai ter posts dos batons da Recoach, porque já tem um vídeo dos batons da Recoach aqui. Então, se vocês quiserem saber mais, é só ficar ligadinho no blog e no canal, tá bom? E este, então, é o tom do batom metálico da Mais Veidosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões aqui embaixo. Link pra compra aqui no box de informações e no post do blog também. Mais fotos e resenhas vai ter no blog. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.